Ontem no A Viva Nossos Corações, Shona e David Murray falaram sobre a importância do sono e do exercício. Isso nos levou a pensar, se é difícil encaixar tudo, qual é mais importante, dormir ou fazer exercício? Eu acredito que se você está chegando ao final do dia e precisa escolher entre exercício e sono, o melhor é fazer pelo menos um pouco de atividade física, como uma caminhada leve. Isso evita a liberação excessiva de substâncias químicas que mantêm você alerta e desperta durante a noite. No entanto, é importante movimentar-se o suficiente para estimular seu corpo e prepará-lo para um sono mais reparador. Afinal, acho que uma das coisas maravilhosas sobre o exercício é o seu impacto positivo na qualidade do sono. Frisando, porém, que fazemos tudo dentro de nossas limitações. Se você teve um dia longo e agitado, você pode viver naquele período de 24 horas sem exercício, mas vai ser muito difícil passar esse mesmo período de tempo com sucesso ou produtividade sem o sono. Então, eu daria prioridade ao sono nesse caso. Além disso, trata-se de humildade. É perguntar a si mesmo, se Cristo estivesse na minha frente agora, o que Ele diria? Acho que, muitas vezes, quando você aborda a situação dessa maneira, é muito fácil decidir o próximo passo ou o que não fazer em seguida. Ele diria, Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28 Este é o A Viva Nossos Corações, com Nancy de Mós-Logimos, na voz de Renata Santos. Ao longo desta semana, Nancy tem conversado com David e Shona Murray. Ele é pastor e ela é médica. Eles se uniram para descrever maneiras que podemos viver o convite bíblico. Vinde a mim todos os que estão cansados, e eu lhes darei descanso. Bem, David, você, na introdução, já apresentou o assunto do descanso, que é, na verdade, um convite do próprio Jesus. Ele nos chama a ir a Ele mesmo, para encontrar descanso para nossas almas, corpo, alma e espírito. Eu gostaria de falar sobre esse assunto que vocês descrevem lindamente neste novo livro chamado Refresh, Vivendo no Ritmo da Graça em um Mundo Acelerado. Tenho que dizer que, enquanto eu li alguns desses capítulos nos últimos dias, eu pensava, sim, 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 eu preciso disso. Obrigada. Você escreveu isso para mim? Eu acredito que muitas de nossas ouvintes estão sentindo isso enquanto ouvem essa conversa. Eu sei que vocês também estão nesse processo, nessa jornada que estamos fazendo juntos como peregrinos. Mas toda a questão do descanso para as nossas almas, o sábado é um conceito bíblico. Ajude-nos a entender por que isso é tão importante. Falamos sobre o sono, falamos sobre o exercício, mas a questão de cessar nossa atividade, descanso, por que é tão importante? A maioria dos pastores que eu aconselhei com depressão, ansiedade, esgotamento, nesse espectro, comum a todos eles, eles não estavam guardando o sábado. Eles não estavam tirando um dia semanal de descanso. Era quase como se o quarto mandamento dissesse, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Asterisco, a menos que você seja um pastor. Aí pode trabalhar sete dias seguidos todas as semanas do ano. E todos nós, mesmo aqueles que não são pastores, podem ter nossas razões para serem a exceção. Exatamente. Sempre somos a exceção. Essa não é a única questão, mas era uma questão comum. O descanso é uma das soluções rápidas que podem produzir resultados rápidos e substanciais em nossas vidas. Sabe, somos ensinados por este versículo muitas vezes. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10 Deus uniu quietude e conhecimento dEle. É inevitável. Você não pode ter conhecimento dEle, verdadeiro conhecimento, sem quietude em sua vida. Aprendi isso da maneira mais difícil, como muitos dos pastores que aconselhei fizeram. Você pode estar envolvido em toneladas de atividades ministeriais, como eu estava. E, sem que você perceba, sem ser detectado, você está escorregando gradualmente, ou esfriando gradualmente, para longe do contato íntimo de Deus, da comunhão diária real com Ele. Cheguei à conclusão, para mim mesmo, e acho que para os homens que tenho aconselhado, que se não fizermos mais nada na vida, precisamos conhecer a Deus. Precisamos ter essa comunhão diária, momento específico, minucioso com Ele, depender dEle e conversar com Ele. Ruído constante e movimento tornam isso impossível. Falamos aqui sobre o sono e a sua importância. O sábado, o sábado semanal é tão importante quanto o sono. Ele foi criado, o próprio Jesus disse, para o homem, para o benefício da humanidade. Veja Marcos 2, 27. Ele foi criado antes de haver qualquer pecado no mundo, antes de haver qualquer maldição no mundo. Surpreendentemente, é um conceito que fontes seculares estão reconhecendo cada vez mais como um conceito-chave para a saúde e o bem-estar em geral. Eu descobri um grupo outro dia, acho que existe algo chamado Sabá Manifesto. É um grupo de pessoas que não conhecem a Deus. Basicamente, eles abriram os olhos e os ouvidos e perceberam que essa coisa de sete dias por semana não está funcionando. E, eis que, um dia em sete parece ter funcionado muito bem. Eu me pergunto por quê? Sabemos por quê? Porque Deus nos fez com esse ritmo corporal. Acho que uma das grandes coisas a descobrir é o sábado semanal. Quando Shona e eu nos casamos, concordamos um com o outro. Bem, sejamos sinceros, ela me fez concordar. David, você tem que tirar um dia de folga por semana para mim e, eventualmente, quando as crianças chegarem, para elas também. Acho que duas vezes na minha vida quebrei a promessa. Eu dizia, Shona, eu só preciso fazer esse trabalho esta semana. Eu preciso. Geralmente, era uma segunda-feira que tirávamos de folga inicialmente. E apenas esta semana, sabe? Apenas uma exceção. Bem, quando o final de semana chegava, a minha produtividade estava super baixa e eu estava com um humor péssimo. Interessante. Uau! Então, acho que, novamente, os estudos estão mostrando, mesmo fora da palavra de Deus, que um sábado semanal, na verdade, resulta em mais produtividade a longo prazo. Então, como pastor, o domingo não é o seu sábado. É um dia de trabalho, um dia de trabalho para você. Portanto, no seu caso, o seu shabat é as segundas-feiras. A maioria de nós, entretanto, tem a possibilidade de escolher entre o sábado ou o domingo para ser o nosso dia exclusivo de descanso. É realmente valioso reservar um dia, o dia do Senhor, um dia da semana, como um dia semanal, em sete, para dar ao Senhor, ter corpo, alma e espírito renovados para descansar. Para quem escolhe o domingo como dia de descanso, quais são alguns dos componentes, algumas das peças que você acha que podem torná-lo realmente um dia útil de descanso. O princípio predominante é que o propósito principal é espiritual. Descansar ou cessar. Como você quiser olhar para isso? Do burburinho típico do dia a dia. Seja o seu trabalho, a correria dos amigos, as corridas dos esportes, coisas da escola, seja o que for. Então, para nós, eu espero pelo domingo, porque é um dia em que as questões de casa, como no momento estamos nos preparando para mudar, todas essas coisas param. No domingo, tem uma razão legítima para poder dizer com boa consciência. Pare de sobrecarregar. Pare. Eu não estou fazendo nada disso. Eu não preciso lavar minha roupa no domingo. Eu não preciso fazer nada disso. Sou livre para apenas garantir que estejamos alimentados e hidratados, porque o foco é adorar a Deus naquele dia. O foco é no nutriente espiritual, é no crescimento espiritual. Então, para a nossa família, funciona assim. Devoções familiares de manhã, depois ir à igreja na hora certa, ouvir a palavra de Deus sendo pregada e explicada. O que muitas vezes percebo é que, quando o culto acaba, quaisquer distrações que você tinha ao entrar na igreja, já se foram, porque você está tão envolvida com a mensagem e a adoração. Isso é o combustível para o resto do dia. E para a semana. E para a semana. Depois do culto, temos o almoço de domingo. Gostamos de ter nossa carne, legumes e batatas no domingo. E a melhor sobremesa da semana. As crianças gostam disso. Todas as crianças juntas. Toda a família junta. Algumas mães vão dizer, isso não parece um dia de folga, parece pressão. Pressão em um sentido. Mas o componente alimentar não é importante. A coisa-chave é a comunhão ao redor da mesa, como uma família juntos. Estar juntos. Este é um dia em que temos que estar juntos como família. Então, não temos o usual. Mãe, tenho que ir. Não posso almoçar hoje. Não. Estamos aqui juntos. A senhora delega muito bem também em um domingo. Descascar batatas, limpar. Sim. Quando eu chego em casa, digo, você descasca as batatas, você cuida da limpeza, você esvazia a máquina de lavar louça. Meus meninos adoram a máquina de lavar louças. Eu me certifico de que todos estão fazendo alguma coisa. E então, não recai tudo sobre mim. Mas se eu não estiver me sentindo bem, ou esqueci de ir ao supermercado, não é o fim do mundo. Apenas esquentamos algo. É sobre comunhão. É sobre estar juntos, como família. E tentamos focar nossa conversa no espiritual. O que você está lendo na sua Bíblia? O que você achou daquele ponto do sermão? O que você aprendeu na escola dominical hoje? Isso resume nossa manhã. David e eu gostamos de colocar um pouco o papo em dia. Pegar um momento ao sol com a nossa xícara de chá. Depois, todos se dispersam por algumas horas à tarde. Incentivamos seu tempo a sós, por algumas horas no domingo à tarde. Tento ler um pouco e vou cochilar. Meu filho mais novo também gosta de cochilar. David vai estudar. Os outros filhos vão ouvir músicas cristãs, ou vão ler livros, ou vão à igreja para um grupo de jovens à tarde. Nos reunimos às 17 horas da tarde brevemente, e depois vamos à igreja à noite, e encerramos o dia com adoração pública. Eu sei que esse não é o padrão para todos. Isso é o que fazemos, e funciona para a nossa família. Obtemos o melhor benefício espiritual com isso. Mas o foco principal, se você está confuso sobre o que realmente é o domingo, não é tanto sobre. Não faça isso, não faça aquilo. É sobre. Deus está liberando você das outras responsabilidades para aproveitá-lo mais hoje. Uau, eu amo isso. Certo. Se você focar nisso, então, se as crianças vierem, ah, é domingo, não posso ir e fazer isso, e não posso ir e fazer aquilo. Podemos dizer, mas sabe de uma coisa? Hoje, você pode adorar a Deus. Você pode encontrar seus amigos da igreja. Você pode focar no que realmente importa na vida. Temos algumas de nossas melhores discussões espirituais como família no domingo. Novamente, não precisa ser uma grande, longa, intensa interrogação de cada criança. Deve ser leve. Deve ser envolvente. Que dá vida. Que dá vida. Também é um momento em que encorajamos a compartilhar quais são os estresses que tiveram naquela semana e que não tiveram a chance de descarregar e compartilhar para que saibamos. Queremos saber onde os nossos filhos estão espiritualmente. Queremos saber quais preocupações eles têm. Qualquer coisa com a qual possamos ajudá-los e orientá-los. E tentamos fazer o mesmo com eles. Olha, temos esse problema agora. Estamos pensando, talvez... O que vocês acham é apenas um pequeno vislumbre do céu. Eu acho. O descanso eterno. Sim. É o único dia da semana em que já é difícil para nós cristãos parar. Se algum de nossos filhos, algum deles ainda não conhecessem pessoalmente o Senhor, você está praticamente tentando desacelerá-los para que estejam pensando na eternidade. Shona disse que o nosso padrão não é o padrão para todos. Isso é o que desenvolvemos ao longo dos anos. Você não pode pular do nada para isso. Claro. Acho que os dois princípios a ter em mente são o exemplo de Deus na criação. No sétimo dia da criação, houve uma sessão de toda atividade física desnecessária e um envolvimento na contemplação espiritual. Foi isso que Deus fez. Foi assim que Ele santificou aquele dia. Acho que esse é o padrão para nós. E como isso se desenrola para as pessoas será diferente. Acho que o que um sabá desses faz é dar a você uma nova perspectiva sobre a vida. Não apenas desacelera você no domingo. Ele muda a correria de segunda-feira a sábado porque você está olhando as coisas mais de uma perspectiva divina, de uma perspectiva eterna e do benefício de ser renovado pela adoração, pela palavra e pela comunhão do povo de Deus. Novamente, isso não é algo que faço perfeitamente, mas ambos descobrimos que uma das coisas chave para um sábado bem sucedido é cortar a tecnologia. Eu estava pensando, você ainda não mencionou a tecnologia. Onde isso se encaixa? Isso tem que ser o dia em que você para de fritar sua mente. Realmente é. É isso que estamos fazendo? É isso que estamos fazendo. Estamos fritando nossas mentes. E às vezes parece assim, não é? Sim, parece, com certeza. Novamente, precisamos de tranquilidade. Como criamos essa tranquilidade na qual o conhecimento de Deus vem? Então, talvez verificar o e-mail uma vez no dia, evitar as redes sociais. Precisamos saber de todas as notícias do dia? Bem, como pastor, geralmente verifico as manchetes das notícias antes do culto, caso haja algo pelo qual devo orar. Mas além disso, tento ficar longe disso. Novamente, eu não faço isso perfeitamente. Mas sei que, de forma bem objetiva, o domingo é para ser diferente. E isso faz com que a semana também seja diferente. Porque vocês realmente não são da geração do milênio, mas têm alguns adolescentes. Existe uma mentalidade totalmente diferente para aqueles que não conheceram outra realidade, a não ser estar plugado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso realmente importa para qualquer era, qualquer geração? E, novamente, não estamos dizendo aqui está uma lista de coisas que devem fazer e não fazer. Mas, fala em uma geração que está totalmente plugada o tempo todo, e todos nós estamos cada vez mais. Que diferença faz se nos desligarmos de vez em quando ou não? Bem, vou resumir muito brevemente. A tecnologia está nos matando. Posso expandir isso, se quiser. Eu amo tecnologia. Sou meio nerd. Eu simplesmente amo. Mas, e não são apenas os cristãos que estão dizendo isso. É uma gama muito ampla de opiniões seculares, de um ponto de vista sociológico, de um ponto de vista sociológico, educacional e de saúde. Estamos vendo cada vez mais que a revolução digital está nos mudando de maneiras prejudiciais. Está nos prejudicando. E eu acredito sinceramente que, mesmo por interesse próprio, sem nem considerar o interesse espiritual no momento, mas apenas por interesse próprio, eu realmente acredito que os jovens, a geração do milênio, que conseguirem controlar sua tecnologia e desenvolver uma vida disciplinada nessa área, terão uma vantagem competitiva que os fará decolar profissionalmente, seja em que área estiverem, porque nossos cérebros não foram feitos para isso. Nossos cérebros precisam de descanso. Eles precisam de silêncio. Eles precisam de paz. Eles precisam de tempo livre. É como um músculo. Quando ele é continuamente estimulado e exercitado, ele vai se desgastando e se desgastando e se desgastando. Estamos apenas há pouco mais de 20 anos na verdadeira era digital, então demorou para compreendermos seu impacto sobre nós. Porém, a evidência científica é clara e alarmante, tanto do ponto de vista físico, emocional, mental e relacional. Os efeitos são realmente nocivos e do ponto de vista espiritual são devastadores. Acredito que não conseguiremos compreender verdadeiramente a Deus até conseguirmos dominar esse fenômeno. Xana, você fala sobre algo chamado a hora dela. E acho que tem a ver com isso, onde você tem o seu momento para ficar quieta, para estar presente com o Senhor. Explique esse conceito. A hora dela. Essencialmente, é um período do dia em que você está sozinha. Eu não incluo especificamente nisso o seu tempo devocional. Então, para mim, por exemplo, meu tempo devocional é logo de manhã, antes que as crianças acordem. Porque uma vez que as crianças acordam, para muitas mães de crianças pequenas, infelizmente, as crianças vão acordar antes delas. Então, isso não vai acontecer para elas. A hora dela pode ser o momento em que podem fazer o devocional ou pode ser mais tarde, quando o pai está em casa. Mas a hora dela vem do conceito de she shed, que é a toca da mulher. Há um artigo que David e eu encontramos recentemente, onde uma senhora literalmente construiu um pequeno galpão em seu quintal. Ela ia lá todos os dias por uma hora. Ela o planejou e o pintou do jeito que queria, para que se sentisse calma e relaxada e o mundo ficasse fora. Ela fazia o que queria para relaxar lá. A coisa principal era que ela estava sozinha, sem distrações. Não precisamos construir um desses galpões, mas podemos ter nosso próprio she shed. Podemos ter um she shed no trabalho. Você pode usar sua hora de almoço para se afastar de todos e apenas ficar em silêncio. Você pode fazer o mesmo como estudante. Saia das aulas, de perto dos amigos, dos professores. Tenha um tempo de silêncio no dia. Mães, especialmente com crianças pequenas. Vão dizer isso não existe. Vão dizer. Não tenho tempo para um tempo a sós. O que é isso? Mas eu gostaria de enfatizar a importância dessa prática, porque vocês vão se beneficiar com isso e seus filhos também vão se beneficiar. Se as crianças forem mais velhas, talvez possam se entreter por uma hora no dia. Mas se forem muito pequenas, combine com seu marido para que ele fique com as crianças por um tempo, para que você tenha esse tempo de solitude. Vocês não deveriam se sentir culpadas por isso. Na verdade, é autopreservação. É algo que vai renovar o seu relacionamento com seus filhos e ajudá-los a prosperar também. Como é isso? Principalmente, você está sozinha, sem distrações. Quando as minhas crianças eram pequenas, eu costumava ter um portãozinho no quarto delas. As crianças brincam do outro lado, no quarto delas. Eu posso estar no meu quarto ao lado. Posso ouvir o que está acontecendo, mas elas não estão chegando até aqui. E eu não preciso ir até lá, a menos que algo grave esteja acontecendo. Então você pode ler, e eu adoro ler, e ler de uma maneira sem distrações. Outras pessoas gostam de se exercitar. Eu tenho uma amiga estudante que gosta de fazer cestas e fazer coisas com madeiras e peças de imobília. Ela também gosta de ir a uma loja de café e ficar olhando pela janela, apenas ouvindo e observando a vida passar. Pode incluir ouvir sermões, escutar boa música, música devocional. Pode ser qualquer coisa que seja, não necessariamente espiritual, mas um presente dado por Deus para ser desfrutado. Não precisa ser a leitura de um livro cristão. Pode ser algo que você tenha um interesse particular, como história ou ciência. Ou apenas um romance que, para mim, precisa ter alguma relevância e ser espiritualmente útil. Cada indivíduo sabe melhor o que o ajuda a relaxar. O ponto é que você reserve um tempo e faça isso. Para alguns, é ir e sentar com uma amiga e tomar café. Para outra amiga, é suar, fazer exercícios. Ela adora fazer isso. Para mim, provavelmente seria ir até o piano, que está lá em casa e eu nunca toco. Mas isso seria relaxante para mim. Tocar piano é relaxante. E para mim, muitas vezes, o que eu amo fazer é literalmente ficar parada ao lado de fora, em um dia quente, apenas ouvindo a natureza. Bem, não temos tantos desses dias quentes aqui no Norte. Então, aproveitamos quando temos, certo? Exatamente. Eu acho que, às vezes, apenas sentar e ouvir o silêncio, o telefone desligado, isso é fundamental. Distraída pelo feed do Facebook, do Instagram, não vale? Se escolher fazer isso, não vai descansar sua mente. Se você for como eu, vai perceber que, de repente, clica em uma mensagem e pensa, Ah, eu realmente deveria responder isso agora. E antes que eu perceba, minha hora dela se foi, porque entrei lá. E recebo uma notificação, uma mensagem de alguém e, Ah, melhor fazer isso agora, senão vou esquecer. O telefone tem que sumir. Funciona melhor se você desligar o telefone por uma hora. O mundo não vai parar. Uma das coisas que é um desafio é perceber. Realmente, o mundo vai continuar muito bem por uma hora sem mim. E vamos nos relacionar melhor se estivermos ficando sem o mundo por uma hora. Vamos estar renovadas e ouviremos a voz de Deus no silêncio. Se fizermos disso um hábito todos os dias, percebi que, quando faço algo em silêncio, pescar é algo que gosto de fazer. É tão silencioso. Adoro ouvir os pássaros. Descobri que o silêncio me ajuda a meditar nas escrituras. Ou lembrar de uma experiência que foi ruim, ou seja o que for, e pensar veja o que Deus fez na minha vida. Fazer algo com as mãos pode ser uma ótima oportunidade para reflexão. Então, a lista é interminável. Na verdade, é aquilo que você acha que é a maneira mais eficaz de relaxar e descontrair. Essa é Shona Moray. Ela e o marido David têm conversado com Nancy de Moss-Woguemus sobre maneiras de desenvolver um padrão saudável de trabalho e depois descansar. David e Shona escreveram um livro para ajudar você a encontrar esses tipos de ritmos saudáveis. Chama-se Refresh Vivendo no Ritmo da Graça em um Mundo Acelerado. Você geralmente pensa em refeições saudáveis ou sono como um luxo que você alcançará algum dia se puder? David e Shona Moray estarão de volta amanhã para ajudar você a fazer algumas mudanças saudáveis agora. Acho importante ver essas coisas exercício, comida e sono como presentes de Deus. Eles não são luxos, não são extravagâncias, eles são essenciais. Então, se você deixar essas coisas de lado, está realmente eliminando recursos vitais de sobrevivência. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts com Nancy de Monswogemus, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo. Tchau, Obrigado.